Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Almeida e como vocês já viram aí no título do vídeo, estou indo pra Mariporã e já vou aproveitar e vou dar uma passada no pico do olho d'água já tive a oportunidade de ir uma vez, gostei bastante tem uma paisagem bem bonita, aconselho você que vai preferencialmente ir pela parte da manhã que é você pega o cor do sol, nascer do sol na verdade e é uma paisagem muito bonita da outra vez que eu fui, eu fui também à tarde e hoje também estou indo à tarde mas mesmo assim vale muito a pena, viu pessoal? é um lugar que traz uma paz, eu que gosto da natureza me sinto muito bem e é isso, estou indo lá, vou gravar tudo pra vocês, mostrar tudo pra vocês e chegando na entrada da cidade, vou mostrar pra vocês mais ou menos a entrada ali pra ficar mais fácil quando vocês irem eu estou indo do Jaraguá, eu moro aqui na região do Jaraguá eu vou ali pela Avenida Raimundo Pereira Leite depois vou pegar a rodovia Luiz Salomão, né? até a cidade de Mariporã se você está vindo da Marginal Tietê você pode pegar ali a Fernandia você paga um pedágio aqui de R$2,00 e pouco você chega aqui também super tranquilo, beleza? e aí galera, beleza? já estou aqui na cidade de Mariporã aqui no centro aqui de Mariporã onde tem a rodoviária, né? do lado da rodoviária tem uma praça praça de esportes aqui e é super tranquilo, super de boa de se localizar super fácil de chegar e agora vamos subir o morro aí, né? subiu o morro até lá no Pico do Olho da Água Jornandia Raimundo Pereira e aí 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 Esqueci de falar pra vocês, o trajeto tem mais ou menos 10 minutos e 3 quilômetros, beleza? Lá em cima tem estacionamento, da última vez que eu fui eu paguei 10 reais. E eu creio que seja o mesmo valor, se for diferente eu falo pra vocês. Já tô quase terminando aqui o trecho de subida. Aqui está mostrando que eu tô há 2 minutos. E é uma subida pesadinha, uma subida grande. E tem gente que sobe a pé, né? Também tem essa opção. Ou de bicicleta, né? No meio do caminho também você vê muitas pessoas subindo de bicicleta. Tem que ter pique, hein? Porque a ladeira é grande. Pessoal, acabei de chegar aqui. O estacionamento é grátis hoje. E vou mostrar a paisagem pra vocês. Hoje tá um dia bem bonito. Olha o solzão. Só hoje tá daquele jeito. E é isso. Vamos lá. Tchau. 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 É pessoal, e essa é a visão daqui de cima. Parou de ventar um pouco, que o vento estava muito forte. Eu encontrei ali um cara que ele pratica parapente, e ele estava esperando o vento baixar um pouco, que o vento estava muito rápido, e ele pula dali galera, que legal que deve ser hein. Infelizmente, estava ventando muito e ele ainda não pulou né, nem vou conseguir ver. O sol está começando a se pôr né, daqui mais umas meia hora, uma hora aí no máximo, o sol se põe. E eu já vou embora, e aqui eu nem paguei estacionamento tá, hoje está grátis estacionamento, aqui um ambiente bem familiar, bastante pessoas com as suas famílias, com seus filhos, idosos, todo mundo aqui. Vale muito a pena o passeio, além de ser grátis, tem essa paisagem linda aí. Pessoal aqui, pelo jeito o pessoal faz trilha né, de bike, mountain bike, tem uma trilhazinha aqui, uma rampinha aqui, e vai seguindo hein, esse cara doideira que faz isso aí. É da hora né, uma adrenalina. E é isso galera, super recomendo o passeio, tentei mostrar um pouquinho para vocês aí, vale a pena. Você que pega um sábado encelhorado, um domingo, de preferência venha de manhã para você conseguir ver o sol nascendo, ou se você vir à tarde você vai ver o sol se pondo. Beleza galera? E é isso, Pico do Olho d'Água, lá a rodovia Fernão Dias. E eu sentei ali na pedra, fiquei conversando com Deus, é um lugar que traz uma sensação muito boa assim, sabe, de natureza, até o ar é diferente, o ar é puro, é muito bom, é muito bom, eu gosto muito. Para você que gosta também, é só vir. E você que gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo aí para dar uma força pra gente. Olha galera, tem um camping descendo aqui, outro camping aqui, e eu não falei, mas aqui também tem, vendi coisas tá, para comer. mas eu recomendo que você traga na sua casa né, traga sua toalhinha, você forrar no chão, fazer seu piquenique com a sua família. que está a nave, e vamos para casa né, vamos para casa. Só daqui a pouco vai se pôr, não vai dar para mim ver eles se pondo totalmente, mas dá para ver um pouquinho aqui. E é isso pessoal, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!